Oi gente, tudo bom por aí? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lana e eu mostro minha rotina aqui na chácara com os meus cavalos, meus cachorros. E no vídeo de hoje, tá bem legal, eu vou mostrar pra vocês como fazer torrão pra cavalos, torrão de açúcar. É muito fácil, muito rapidinho. Se você for criança, sempre tem que pedir pra algum adulto estar junto com vocês, porque a gente vai usar o forno. Mas vai ser muito facilzinha a receita e bem rápida, e os cavalos amam, né? Eles ficam doidos. Então eu já deixei separado aqui, o que a gente vai precisar? Vai ser uma xícara de açúcar refinado, que é o açúcar branco normal, que eu acredito que a maioria tem em casa. Pode ser o açúcar mascavo também, que é aquele marronzinho. Aí já vai precisar de duas colheres de sopa de água, água corrente, ou pode ser mineral, né? Água filtrada. E a gente precisa dessas forminhas de silicone, de gelo, sabe essas forminhas que são molinhas, assim? Porque daí a gente consegue fazer o formatinho e consegue pôr no forno sem problema. Tem que ser essa, porque além dela não derreter, ela fica fácil de tirar depois, ó, porque você consegue apertar atrás. Então vamos misturar aqui. Primeiro a xícara de açúcar. Aí aqui, duas colheres de água. Aqui foi pouquinho. Agora eu vou pegar um garfo aqui. E vou misturar, até ficar tipo uma famosa maçaroca. Ele vai ficar com um aspecto parecendo areia, sabe? Eu vi esse vídeo no canal do Gabriel, eu vou deixar o canal dele aí embaixo, o vídeo dele. Ele fez diferente. Então se você quiser conferir como que ele fez, acessa aí na descrição o canal dele. Então eu vou misturar aqui, ó. Já tá quase virando uma, tipo uma areiazinha. Vou misturar melhor e já volto a mostrar. Ó, enquanto eu tô misturando aqui, antes disso, eu vou ligar já o meu forno. Tem que tá pré-aquecido em 150 graus. Ah, tive que parar de gravar, porque não conseguia ligar o forno. Com uma mão só. Então, já liguei ali. E agora eu vou terminar de mexer aqui o açúcar. Agora eu peguei uma colher menorzinha aqui, e daí eu vou colocar na forminha. Pra conseguir colocar mais fácil, né? Porque essa forminha aqui, ela é bem pequenininha os formatos. Aí eu vou pôr em cada um. E daí no final que você pôr, sempre aperta bem, pra ele ficar bem compactado ali, tá? Olha só, terminei já de preencher aqui. E agora eu vou levar ele pro forno. Essas forminhas aqui, você deve encontrar em lojinha de utilidades, de 199, Casachina, não sei se tem na tua cidade. Mas é bem facinho de encontrar, é baratinho também. Tem vários formatos, tem o formato de gelo normal. E agora é a hora que daí você, se você for criança, vai precisar de um adulto, pra daí pôr ali no forno. Eu coloquei nesse pirex aqui, porque depois fica mais fácil de tirar. E também o meu forno, a grade dele, ela é mais larga entre uma e outra. Então, pra não cair as forminhas, melhor assim. E agora, a gente vai deixar ali por 10 minutos. E cortando o vídeo aqui, ó, ó, quem chegou. Quem que tá aqui? Parece que tão esperando. Você sabe que é com você, minha filha? Sabe? Tão os três na casinha. É? Faz tempo que eles não te veem. Viu? Faz tempo. Tá enorme esse meninão. Tá enorme. Então, enquanto eu espero fazer, torrar o açúcar, vou ficar um pouquinho aqui com eles. E se ficou alguma dúvida aí de como fazer também, eu vou fixar um comentário aí embaixo, com a receita certinha do que eu fiz ali, tá bom? E eu quero mostrar pra vocês, gente. Quem acompanhou aí um vídeo anterior, eu falei que eu vou sortear um cabreço quando a gente chegar a mil inscritos. E eu falei também que eu encomendei dois. Um que é presente e um que é pros meus cavalos. Esse aqui é o presente que eu vou dar pra minha amiga, que ela tem uma égua. E ela gosta muito de rosa. Então, eu fiz essa corda aqui, um rosa clarinho. E com a focinheira aqui, a parte de baixo, um rosa pink. E esse aqui eu fiz pro Apollo, porque eu acho que, como ele é a cara preta com branco, acho que vai destacar bem nele. Eu já usei na bela, ele ficou bem bonito também. E eu fiz daí com os detalhes aqui em preto. E esse é um verde pistache. Então, esse aqui é o modelo do cabresto, que vai ser sorteado pra um de vocês. Eu achei que ele é muito lindo. Fica, nossa, na cara do cavalo esse aqui, fica maravilhoso. Num vídeo aí mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês, colocando no Apollo, esse aqui. E esse aqui é o da minha amiga. Me dizem o que vocês acharam. Quando a gente conseguir chegar na nossa meta aí de mil inscritos, eu vou fazer um vídeo explicando certinho como fazer pra participar. Mas esse aqui é o modelo de cabresto. Eu fiquei apaixonada, achei lindo. Então, não se esquece. Já se inscreve aí no canal, deixe seu gostei. Compartilha com seus amigos pra gente chegar na nossa meta rápido. E vou lá dar uma olhada no torrão, como é que tá ficando. Olha só. Tirei do forno já, depois de 10 minutos. E aqui, ó, ele fica bem durinho. Viu? Aí, lembrando, por isso que tem que apertar bem ele na forminha, pra ele ficar bem compactado, que senão ele esfarela, ele quebra muito. Então, eu esperei esfriar e agora vou tirar esses daqui. Olha que bonitinho. E lembrando que açúcar não é nada saudável pros dentes do cavalo, né? Então, que nem esse aqui, que já é maiorzinho, eu daria um por dia e esse outro menor eu posso dar até dois. Dois por dia ou só no dia que você vai treinar, né? O importante é você não dar todos os dias e não dar grande quantidade. Mas é um petisco que o cavalo ama. Daqui a pouco eu vou descer lá e mostrar pra vocês. Eu vou desenformar aqui e vou dar um pra cada cavalo. Então, gente, me conta aí nos comentários o que vocês acharam da receita. Muito fácil, né? Dois ingredientes, forno, acabou. E não se esquece de se inscrever no canal, a gente tá fazendo parte. E pra gente chegar logo no nosso objetivo de mil inscritos, compartilha com seus amigos, deixa o seu gostei. E quem fizer, me marca no Instagram que eu vou querer ver. É arroba alana__oliveiravete. Me marca lá que eu vou adorar ver que vocês também fizeram. Então, se inscreve, fala também o que vocês acharam dos cabres. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E assim ficou pronto.